Uma nova ordem mundial para um mundo pós-coronavírus está surgindo. Os próximos meses serão um longo caminho para determinar como será o mapa geopolítico em um momento de grande rivalidade entre as principais potências. O cenário é muito mais preocupante do que as pessoas podem imaginar. Em julho de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética reuniram-se em um palácio real para estabelecer uma nova ordem global. O mapa geopolítico do mundo está sendo redesenhado mais uma vez, só que de uma forma extremamente preocupante. Desta vez, é o resultado do coronavírus. No meio de um ano dominado por essa pandemia, os governos estão enfrentando uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise de legitimidade institucional. Tudo em um momento de crescente rivalidade geopolítica. O modo como essas mudanças tectônicas, podemos dizer assim, estão se cristalizando nos próximos meses, vai contribuir muito para determinar a era pós-coronavírus. Tendências que já eram discerníveis mesmo antes do Covid-19 se intensificaram e até mesmo se aceleraram. Talvez o Covid-19 foi apenas o pretexto para que isso fosse assumido. Como uma potência em rápido crescimento, a China está se tornando mais assertiva e, de certa forma, dando cotoveladas em países como o Canadá e a Austrália. Muitos problemas estruturais na ordem internacional estão se tornando cada vez mais evidentes e especialistas não podem negar isso. E eles demonstram grande preocupação acerca disso. E detalhe, muitos são progressistas, outros se consideram conservadores ou republicanos, mas todos eles estão preocupados com um novo cenário pós-coronavírus e de como essa rivalidade polarizada vai prejudicar e muito as relações humanas. Com uma convergência de vários pontos de pressão, de falhas de liderança a uma falta de confiança na veracidade das informações, isso simplesmente resulta em uma espécie de tempestade perfeita para o que está se aproximando. O grande teste é realmente se podemos passar, digamos assim, os próximos meses sem que essas crises cheguem ao ápice. Mas parece que não é isso que está acontecendo, ainda nas visões mais positivas em um mundo pós-Covid-19. E esse impasse de hoje entre os Estados Unidos, na liderança de Donald Trump, e a China, na liderança de Xi Jinping, podemos dizer que é a cereja do bolo desse cenário caótico e preocupante. Muitos acreditam que nós ainda estamos caminhando para esse cenário, mas o historiador Neil Ferguson diz que já chegamos lá, mas as pessoas não enxergam ou se recusam a ver a realidade como ela é. A verdade é uma só. Ainda que Joe Biden venha a ser eleito presidente dos Estados Unidos, isso dificilmente vai reverter a deterioração das relações entre Estados Unidos e China, pois isso agora independe da discussão esquerda-direita, republicano-democrata, progressista ou conservador. Para Metcalf, cujo seu livro Império Índio-Pacífico trata da rivalidade estratégica na região, a questão definidora agora não é apenas como os Estados Unidos respondem ao desafio da ascensão da China, mas se os jogadores intermediários, incluindo a Índia, Austrália, Japão e a Europa como um todo, estão preparados para assumir riscos, para defender a ordem internacional como está e para trabalhar em conjunto nesse sentido. Caso contrário, uma nova ordem será estabelecida e ela é completamente incerta. O problema é que não existe um fórum óbvio para debater a forma do mundo pós-pandêmico. O famoso grupo dos sete está no limbo, podemos dizer assim, enquanto o anfitrião desse ano, dessa festa apocalíptica, Donald Trump, disputa quem deveria ser um membro ou ser retirado da mesa. Uma cúpula que foi planejada para agora, esse mês de setembro, dos líderes da União Europeia e Xi Jinping, foi adiada indefinidamente. A reunião do G20, de novembro, sob a presidência da Arábia Saudita, também permanece incerta. As Nações Unidas, formadas em 1945, para inclusive evitar novas guerras, praticamente está disfuncional. Ou seja, ela e nada é a mesma coisa. A Rússia e a China, dois dos cinco poderes com poder de veto, inclusive, recentemente, bloquearam outra resolução recentemente, desta vez sobre a Síria. As fontes de conflitos com Pequim, entretanto, estão repentinas e desconcertantes em todos os sentidos, por todas as partes. A China, que obteve ampla simpatia e apoio médico no início do ano, quando se tornou o primeiro país a sofrer o impacto do coronavírus, desde então, desperdiçou essa boa vontade. Ela está travada em uma disputa com a Austrália sobre as origens do vírus, com o Canadá pela detenção da executiva da Huawei e com a Índia por conta de uma fronteira disputada. O Japão e a União Europeia estão se tornando menos dependentes da China como resultado das deficiências da cadeia de suprimentos expostas pelo vírus. A Alemanha e a Austrália são duas entre muitas que promulgaram ou endureceram de vez a legislação para proteção contra investimentos predatórios da China. A atitude da Europa em relação à China está se endurecendo cada vez mais, ajudada, inclusive, por uma rápida mudança na opinião pública contra Pequim. Vários países europeus, que eram praticamente grandes chegados e grandes apoiadores da forma de governar da China estão colocando um dos seus pés para trás. Além de tudo isso, a Lei de Segurança Nacional da China, imposta a Hong Kong, gerou indignação global com a interferência de Pequim na independência do antigo território britânico e está causando fortes tensões em Londres. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está se preparando para reverter uma decisão anterior e excluir a Huawei de suas redes 5G, alertando sobre as consequências do embaixador da China em Londres. A verdade é que estamos vivendo um momento muito complexo e que dificilmente podemos prever o que vai acontecer nesse cenário pós-pandemia. A verdade é que as opções não parecem ser boas. Às vezes você realmente precisa encarar uma realidade como ela é e me parece que tem um desastre logo ali na frente. Estamos andando em um carro que quebrou o freio e em alta velocidade. E se tudo continuar caminhando dessa forma extremamente negativa com essa polarização e alta rivalidade no cenário geopolítico, não precisa ser mágico, profeta, vidente para ver o que está prestes a acontecer. Há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, você imaginaria que o mundo estaria do jeito que está hoje? O que está reservado para nós no ano de 2021? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Se você está me assistindo pelo Facebook, marca seus amigos, compartilhe o vídeo, segue a página, se inscreva no nosso canal também, tá? Você que está no YouTube, verifica se o sininho de notificação está ativado, mas não espere o YouTube te avisar, venha todos os dias conferir. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, audiência, e acima de tudo, pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Shalom.